Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, já deixa o like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho do canal Nerd React, eu sou o Will, então só bora pra mais um vídeo MHrap, tipo Levi, mano galera, eu fui no cinema hoje, fui no shopping, dá um rolê, tem um vlog aqui no canal, é o último vídeo que eu lancei, tá lá, só bora conferir lá O vlog dele no shopping, tentando, acho que chegou a Desenvolver os Kong, mas não deu muito certo, mas confere o vídeo lá pra você saber o que aconteceu Tipo Levi, Attack on Titan, Style Trap Produção, Seed, MHrap, mano, 251 mil views em 8 horas que eu lançou, então mano, tô louquinho pra ver esse som aí, então só bora, mas antes, solta a vinheta Bora lá, voltando, bora apanhar meu foninho Bluetooth E assiste esse som bravo, deixa eu ajustar aqui, que eu põe em cima da hora, né, que eu sou idiota Só bora aí, carma aí, gente, ajustar aqui Só bora lá 1, 2, 3 e play Mano, ele apostou a dizer que é mais foda que o próprio protagonista, né Só bora lá Só bora lá Só bora lá Mano, tá com tarde, mano Mano, a animação, antes de ver que é muito bravo Mano, a animação, antes de ver que é muito bravo Mano, a animação é muito bravo Mano, a animação é muito bravo Mano, a animação é muito bravo E isso fica infinita Fazendo o mesmo com as horras Farται, tipo, sem querer Mano, eu não quero saber Usar muralha pra se defender Eu só preciso do DMT E eu juro que eu vou botar pra F*** E aí ele comprou aqui também fiel, mano, que coisa linda. E aí ele comprou aqui também fiel, mano, que coisa linda. E aí ele comprou aqui também fiel, mano, que coisa linda. E aí ele comprou aqui também fiel, mano, que coisa linda. Mas eu admito que Itachi não é o mais forte da obra. É forte pra caramba, mas não é o mais forte da obra. Mas ele tem mais destaque que a maioria de pessoas que são até mais fortes por causa do jeito que ele chega, tipo assim, as mitagens que mostra o dele. As frases de efeito, a pose dele, o jeito dele encarar, tipo assim, é muito a vibe do Levi, assim, o jeito, tipo assim, o Levi quando abre a boca é lapada na cara, mano, isso é louco. Tanto até a presença, o jeito de andar, até a postura, mano, do cara. O design todo, mano, tudo contribui pra ele ter o design pra ser foda, tá ligado? A gente vê quando é forte, quando tá, que nem o Eren, o Eren é forte. Mas o Eren, tipo assim, praticamente, pelo menos até a terceira temporada, pela cara, o design dele tudo e o jeito dele não tem a cara. O Eren a gente sabe que é forte pra caramba, mas só quando vê a titã, tipo assim, quando tá na forma humana, a gente não sente aquela coisa quando vê, por exemplo, quando vê o Levi em ação, tá ligado? É mais ou menos assistiu aí. É isso, espero que tenham gostado do vídeo. Já deixa o like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho aí e lojinha 5K, melhores canecas da cultura Nerd de Otaku Geek. Link aqui na descrição, entregue em todo o país. Temos o Mario, temos o Midori de Boku no Rio. Achou que eu ia esquecer? Eu tava quase esquecendo, mas no finalzinho do vídeo eu lembrei. Então bora lá. E pra participar do sorteio, só comentar no link do vídeo abaixo no meu react dos 9 titãs primordiais, comentar eu quero e seguir arroba nerdreactoficial e arroba lojinha 5K no Instagram e pronto, vai estar participando. Assim que eu pegar 5K, que semana que vem eu vou pegar, falta 50 inscritinhos só. Já vou sortir a caneca, beleza? Beleza? Fechou? E agora, falou!